O nome dele é o João Bosco. Isso daí é dedicação pra combater o convite. Esse é o outro trecho de fia. Não consigo militarizada, não vejo esse vídeo. É o João Bosco. Você resolveu terminar aqui. Meu Deus, essa parada floresta. Só tem a Torreve em Code Wind. Como é desse então? Meu Deus, eu sou um policial, como é que eu vou fazer isso? Tá faltou a academia. Não dá, não dá. Dá a duja hoje. Tá bem. É? O cara nunca viu? Ah... Cara, é a LCD Universe aqui. Tem três que você tem. Tá vindo daqui. Tem discordão, com certeza. É o Bubba, é o Bubba, é o Bubba. É o Bubba, é o Bubba. É bu... meu bú... Ei, o Secpa em Che... Vai para eu fazer esquembre. Ainda bem que não foi mal... Eu acho o pior a cada, aquele mapa lá, foi nesse. Quer dizer, aquela parte lá, foi nesse mapa? Aquele mapa lá foi nesse. Enfrentei um mapa. Ele ta aonde meu deus? Continuaram aquele gerador lá? Continuaram não foi porra nenhuma Aquele gerador ta quase... feito Holy Jesus Veja esse gerador aqui Não é esse não, cadê o gerador? É pra ir pra frente que tu dava Vai mais pra frente que tu acha Meu deus Era aqui pô Não é esse aqui, é o outro lá pra lá É pra lá Meu deus o homem ta aqui Não ta mano Ai meu deus Ah mano cara teimoso mano Mano o gerador tava ali mano Não vou atrás não que o maluco ta lá Então... Cara eu tenho uma serra mano Cara eu tenho uma serra Mano o cara tem uma serra gente Lembra que o barbecue é dele O barbecue é do boba? É Sabia não Sim, se quiser sair depois de mim Já pode É galera Vamo fazendo ai Vocês conseguem fazer os quatro Eu morro aqui Ele ainda ta ai Tá Ele ta ai te dando facecamp É Nem fudendo que ele ta dando facecamp Ele deu uma disfarçada ai Ficou odiando e deu uma disfarçadinha ai Ele ta onde? Na minha frente mano Sério? Ele ta parado velho Que ridículo Que ridículo O rush gerador Rush gerador Rush generator Faz esse perto da cheque aí Beleza Tô terminando um já Talvez tu entre no struggle viu Relaxa eu to de olho nele Tô de olho nele Qualquer coisa segura ele ai Se ele tiver sign puxa ele pelo braço Pega Xishixixixixixixixi Iiii Companheiro menino Mano o cara é Bem Não Aqui não Aqui ta aqui velho Certo Vamo lá depois Você que tem É Deixa eu ver Uns 30 segundos para fazer multicrachadas Acho que não dá não Tem muita cara no edge Cara sendo lixo desse tipo É Pronto, o cara se desesperou Desesperou e tá paradinho Ele tá assistindo algum vídeo no Youtube Pior que tá Ah, é um filho da puta Peraí Olha, é corno Segura aí, segura aí Mano, ele é muito lixo É muito lixo Ai não É muito lixo, é muito lixo Tá em mim, tá em mim Deu M1, nice Achei um, achei outro Morri Já, quebrou contra o status Filho da puta Ele deve fazer escape, mano Vamos rushar no meio de gerar dois Eu acho Ele é show gancho Ah, pode ser duas Ele tá dando mil, ele é um filho de uma puta Olha o lixo, nível do lixo Tá dando mil É um lixo demais, meu Deus do céu Tchau E tem a dren Isso aí Caralho Eu não vi portão nenhum Aqui, 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 aqui Direita, direita, irmão Direita, direita Vem, 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 vem Aqui, aqui reto Aqui reto Aqui reto Aqui reto Ah, mano 4% de deficiência Não adiantou Não, tu vai conseguir se debater Relaxa, vai ter uma sabonação Ah, tem um Tiongush bem Que é um filho de uma puta É um desgraçado É um lixo Eu tenho sorte, filho da puta Cês fugiram Se tivesse ficado, eu tinha fugido É muito desgraçado Eu nem dei fake Porque eu pensei que fosse só um hit Desgraçado agora, mano Pensei que ele veio seco, velho É muito lixo Eu te spipei Eu te spipei É um lixo Como é que o cara Cadê esse nome aqui, mano? Oi Eu tenho sorte, filho da puta Não, mano, eu achei sorte, velho Descara caído do coelho Já te salva isso, por favor Mano, a gente não tem nada a ver com sorte Pior que tu tirou quantos statens, velho Só um Eu praticamente tirei dois O cara tá arradando O cara farmou 10 mil, velho 10 mil Ele nem pipou, velho Deve ter spipado, com certeza Eu te spipei Fiquei Farmei mais que ele Doente Eu tenho sorte, filho da puta Correio que ele veio seco Devia ter atacado o pallet Mas ele pegou do lado Ele foi pelo lado Do pallet Também ia adiantar nada Se quiserem sair de partida E botar pronto Também Ah, é verdade Como que eu não consigo abrir o perfil do cara, velho Eu vou me xingar esse cara, com certeza Depois eu aperto a pronta E eu vou fazer pra gente Vamos Tchau 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 Obrigado.